Música De todas formas que queres E pra não ser o meu filho Fala que eu peço o meu bem Fica nos meus braços Fica internamente Quando a turma voces do meu imposto a vida Não me fuja sempre Fica nos meus braços Fica internamente Quando a turma voces do meu imposto a vida Não me fuja sempre Fica internamente Por que que vivos assim Sempre escapado a paixão E escorrega por aí Como a água do bocão Quando a cara dorme De todas formas que queres E pra não ser o meu filho Mas o coração vai ficar nos meus braços Fica internamente Fica internamente Quando a turma voces do meu imposto a vida Não me fuja sempre Fica internamente Fica internamente Fica internamente Quando a turma voces do meu imposto a vida Não me fuja sempre Fugitiva Fica nos meus braços Fica no seu momento Fugitiva O momento não posso dormir Possa vida não me puja sempre Fugitiva Fica nos meus braços Fico eternamente Quando tu me poses De mim pós a vida Não me puja sempre Fugitiva Fica nos meus braços Fico eternamente Quando tu me poses De mim pós a vida Não me puja sempre Fugitiva Fica nos meus braços Fica nos meus braços Fugitiva Eu não fumo a força Nem força a vida Eu não fumo a ser mais Fugitiva